Nos últimos anos aprendemos que juntos somos mais fortes. E nós estamos juntos pelo seu negócio. A CDL Patos de Minas celebra 43 anos desenvolvendo, integrando e defendendo o comércio. Contribuindo para o seu fortalecimento político-econômico e estreitando o relacionamento com toda a comunidade. Os números da nossa história falam por si só. Mais de 1.200 lojistas e empresários associados. Mais de 3.500 profissionais direcionados ao mercado de trabalho com CDL Talentos. Mais de 1.900.000 reais recuperados através do CDL Cobrança. Mais de 1.500 prêmios entregues em nossas promoções. Com equipe capacitada e treinada regularmente, oferecemos as melhores soluções para os negócios de nossa cidade. Mais suporte através de assessoria jurídica. Mais visibilidade através da assessoria de marketing. Mais divulgação através dos sorteios e promoções. Mais conhecimento através das palestras e treinamentos. Mais resultados através do CDL Cobrança. Mais engajamento através do CDL Talentos. Mais tecnologia através da certificação digital. Mais segurança através das consultas SPC Serasa. Mais oportunidades através das linhas de crédito do BDMG. Mais logística através das locações de salas e do anfiteatro. Mais saúde através do plano Uniodonto. Mais economia através da Voltes. E mais proximidade através do aplicativo CDL Patos de Minas. Nossa atuação vai além do comercial. São 15 anos entregando para crianças e adolescentes de Patos de Minas materiais escolares e itens que lhe devolvam a dignidade através do projeto CDL na educação. São mais de 30 anos oferecendo à população patense e toda a região um Natal encantado com a realização da casinha do Papai Noel e seu querido trenzinho. E o legado da entidade está só começando. CDL Patos de Minas. Juntos pelo seu negócio.